Galera, são 7h50, estou saindo aqui quinta-feira do aeroporto de Brasília para encontrar os meus amigos em Teresina, onde a gente faz o primeiro show de quatro shows seguidos e vocês vão acompanhar tudo por aqui, beleza? Aqui eu comprei umas proteínas em barra e lanches próprios e aqui uma creatina, tipo só que em cápsula, porque ali só para viajar é ruim Qual lugar do Nordeste? Teresina, Salvador, João Pessoa Piauí, é onde eu nasci, olha aí! Vamos lá, Piauí, visitava a sua família Pois é, deixa eu participar 05, 05 Agora é nós, agora é nós Vai, vai, vai Vai você, vai você mesmo Vai você e o Piauí, depois eles vão ali Tá, tá Valeu, Chefe Valeu, Fábio Parabéns pela tua formatura aí, viu? Obrigado Tira pra mim, ó Lógico, contigo, contigo Normal? Aham Eu vou querer usar tempo Pronto Eu sou muito fácil com o avião Obrigada, querida Vai tocar na audição? Eu vou agora, domingo, né? Coisa boa É legal Muito obrigada A gente sempre sentem por lá, tá bom? Valeu, muito obrigada Chegando aqui na sala VIP De Brasília E essa sala aqui em específico Do BRB tem uma coisa muito interessante Que ali já tem um raio-x no final desse corredor Então você faz essa parte de inspeção de mala aqui Normalmente sem fila, né? Isso é muito legal Não deu tempo de tomar café da manhã E ainda vou comer alguma coisa aqui na sala VIP Obviamente coisas que eu não comeria, né? Então tá 100% fora da dieta Mas vambora Pô, os humilhados serão exaltados Eu vou mexendo aqui Acima Vamos lá Café da manhã dos campeões Ovinho Cuscuz Cafézinho preto Era isso Aproveitando um pouquinho o meu tempo aqui enquanto tomo café E passando os arquivos que estavam no meu celular Que eu gravei ontem A pedido da Young Guitar Young Guitar Pra quem não sabe Oi pessoal, Marcelo Barbosa De Angra aqui E agora eu vou... É... Uma das principais revistas de guitarra do mundo, né? Era japonesa E ela tá completando 55 anos Eles convidaram 55 guitarristas Espalhados pelo mundo aí Pra dar uma aula, né? E aí eu gravei ontem Tem que editar aqui um pedacinho ou outro E mandar pra eles Até segunda-feira Mas eu vou fazer isso logo hoje Pra já ficar livre, né? Aproveitando a viagem aqui pra editar os vídeos da Young Guitar que eu falei Vou fazer o tempo render, né? Pegada do Sol e Teresina já... Cozinhando a galera já Já na saída do avião Vamos que vamos! Temos aqui, ó A equipe tá ali pegando o equipamento Pera aí Meu amigo Arpa Edson gravando o seu vlog Enquanto grava o meu Chegando aqui Na minha casa de hoje A gente vai... Não vai ter passagem de som Porque os caras saíram... Alguns saíram 3 da manhã de casa Então vamos ficar aqui descansando um pouco A equipe vai montar E já deixa tudo nos tênis pra gente chegar tocando A gente viaja com a nossa própria... Com a nossa própria mesa de som Isso facilita muito Porque já fica meio que pré-definida a mixagem ali Eu vou almoçar aqui A banda completa Vasto Que paizinho, né? Eu vou tirar desse prato aqui pra ganhar espaço, né? Obrigado Os acompanhamentos Desenvolvam da laboratória E vocês sabem disso Galera Eu mostrei pra vocês o Asa Air, né? Aquele fone de ouvido Que eu uso no camarim pra estudar e tal Mas além dele ser a bateria E às vezes a bateria acabar Ele... Eu ficar muitas horas com o fone na cabeça ali Me... Me irrita um pouco Então eu tenho esse outro setupzinho aqui Que é simplesmente essa interface Tapoji De um canal só Ligado no computador Ligado aqui Em algum plugin Da NeuroDSP Marca aqui a minha parceira Que me patrocina E... Ah! Tá ligada aqui a saída Nessa caixinha Que ela é bluetooth Mas quando eu ligo bluetooth Dá um pouco de atraso Então... Essa caixinha inclusive Eu ganhei do guitarrista Daniel Fonseca E... Tô usando ela assim Porque ela é pequenininha Dá pra levar na mochila, né? E fica uma sonzeira Olha só Um monte demais pra estudar aqui no Quarto Hotel Um monte mais pra estudar aqui no Quarto Hotel Um monte de mais pra estudar aqui no Quarto Hotel E agora eu tô aqui Vem vinho Vê vinho Segura aí Eu já tô fazendo Eita tô até caindo Opa! Olha essa bicha aqui também. Deixa eu apoiar aqui, né? Pega, pega-se. A CIDADE NO BRASIL 10h10 da manhã de sexta-feira, saindo agora aqui de Teresina rumo a João Pessoa e vai ser uma viagem complicada. Porque a gente vai daqui num voo pra Fortaleza, de lá outro pra Recife e aí uma van que nos levará a João Pessoa. Espero que a gente chegue a tempo, hein? Cadê o Rafael? Isso aqui, ó. Você vai roubar minha guitarra? E agora, tá preparado pra uma viagenzinha? Ai, meu Deus do céu. Haja bunda, meu amigo. Haja bunda. Pra ficar sentado tanto tempo. É verdade. Vamos que vamos. Boa viagem pra nós. E o voo já está atrasado. Então, a gente estava previsto pra chegar, pra fazer o check-in às 6h da tarde. Provavelmente vai ser depois disso. Lá em João Pessoa a gente vai chegar já meio que direto pro show. Basicamente. Tem um meet and greet antes e tal. Aquecimento e tal. A grande vantagem é que amanhã a gente iria sair 7h40. 7h40 teria que já estar despachando as coisas no aeroporto. E eu descobri. Me disseram que a distância entre João Pessoa e Recife é só duas horas, né? Amanhã, sem trânsito, parece que pode ser até 1h40. E aí eu tenho um motorista que sempre faz aqui os trajetos. Me leva pra quando eu venho pra Porto de Galinhas, Muro Alto, essas coisas. Falei com ele, ele vai buscar a gente lá e a gente vai poder... A equipe vai mais cedo e a gente sai de lá na hora do almoço pra poder dormir um pouquinho mais. Isso vai ser muito bom. Estão aqui, né, Fábio, né? Dando aquela esperadinha. Eu tenho amigos VIP, né? Você é VIP também? Estão aqui na sala VIP, galera. Dando um tempo aqui até o próximo voo. Que não demorará muito. Mas pelo menos... Pois é. Mas dá pra comer um pouquinho, descansar aqui fora da bagunça. 8h08 da noite, acabamos de chegar do hotel. Pra sair daqui 8h40 pro show. Tem aqui um presentinho da produtora. Olha aí. Legal. Um docinho. Uma cachaçinha. Uma cachaçinha dizendo... Seja bem-vindo. Estamos felizes de tê-lo conosco. Somos a EDS Sem Pretenimento. Esse é mais um capítulo da nossa história. Obrigado por nos emprestar seu talento nesse dia. Preparamos esse kit com um pedaço do Nordeste pra que você sinta um pouco do gosto da nossa cultura. Deve com você o sabor deste final de semana tão especial. Que legal. Bora banho. Trocar de roupa. Já aqui agora. No camarim do show. Tem até uma... Hoje já achei que negócio aqui. Tem uma despreensadeira. Meu caralho. Olha, estava aqui no Midgeting. A Ana Alice trouxe esse presente lindo. Esse linho com essa minhatura de guitarra. Eu tenho um desse em casa que fica de decoração. Esse aqui então eu vou poder tomar, né? Vai poder tomar. Eu trouxe especialmente porque você come. Obrigado, querida. Vou guardar lá dentro, tá? Eu sou o quê. Tchau, não sou o quê. Nãouda sim pela pergunta préstava. Amém. 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 Aqui é a estrada. Eu e meu parte, né? Tem um outro carro que é o nosso amigo Vanisson que sempre faz esse ano que me ajuda aqui da parte de transporte aqui nessa região. Vou deixar eu botar a pé também. Toda a gente está passando aqui. Como é o nome desse negócio aqui, parte de energia eólica? É... Torreólica. Torreólica. Sabia que tinha aqui não. Que é o bonde. É o bonde em outra cidade. Essas três aí somadas dá para recarregar um celular talvez. Dá um bocado isso. Acabei de chegar aqui na minha casa de hoje em Recife e olha que surpresa agradável. Olha a vista aqui do quarto do pai. Que coisa boa e inspiradora. Já para o show de hoje é para chegar. Olha o marzão aí. Que coisa linda, né? Para um candango oriundo de Brasília, DF, né? Que não vê o mar todo dia. Com quem mora no litoral. É um privilégio acordar e dormir aqui, né? De frente para essa paisagem. Temos aqui Espetos com o nosso amigo Antônio do Cornus. Obrigado. Nos trouxe aqui da última vez. A melhor churrascaria daqui desse, a gente já sabe. É ou não é? Espetos na cabeça. Já tem ali umas minhetas. Olha a foto. Olha a foto. Olha a foto. Vai, Rafa. Olha a foto. Mais uma 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 foto. E aí? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu amo. Eu amo. Eu amo. E aí? Amém. Chegamos aqui em Salvador, já tem um tempinho, fomos almoçar, a galera toda aí, ó. Agora a gente vai dar uma descansadinha, o show hoje é um pouquinho mais cedo, é às nove, que teoricamente faz com que tenhamos um pouquinho mais de tempo para dormir também. Olha a flexibilidade ali, cara. Eu acho que é um tri-atleta. Foto. Mais uma. Obrigado. Olá, Bruno. Olá, Bruno. Olá. Valeu. Deixa eu tirar a sua foto. Ah, boa. Cara, deixa eu ver. Eu não me evite a minha estalagem, né? E... Datril. Eu tentei uma foto com a minha equipe. Pode tirar a foto, por favor? Ah, pode virada. Eu vou te mostrar a minha câmera. Eu tô dando uma foto aqui, eu tô dando uma foto aí. Pode tirar a foto aqui, você? Ah, pode. Vou showar. É a vez mesmo. Amém! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí